Boa noite, gente! Boa noite! Quero dizer que é um prazer imenso ver vocês aqui no nosso evento, rodando o teatro e participando dessa demais rejeição do Farinha e do Artes. Aquele vídeo que chegou no teu WhatsApp, aquele vídeo que chegou até por fácil, né? E vamos aleitar então os indicados a melhor vídeo final do ano de 2017. Galera, tô aqui com o Kevin do YouTube com Farinha e também da organização do evento. Queria saber assim, cara, de ti, qual é a sensação de promover um evento desse aqui no Pará? A melhor possível, né, cara? É gratificante mesmo que tu vê quando a galera chega aqui, te aborda, bate foto contigo. E quando o Milson sobe no palco, começa a chorar, passando assim, porra, aquilo ali quebra qualquer um, assim. Acho que todo mundo se identificou, porque todo mundo tem dificuldade, a gente tem dificuldade, a gente faz aqui. Por isso o evento foi criado pra nós mesmos nos valorizar, já que ninguém tava valorizando. Cara, eu queria te agradecer, então. Agradeço. Beleza. Obrigado pela presença de vocês. Tô aqui com o Tarcísio, do canal Ei Tarcísio, e hoje tu ganhaste três prêmios, sendo que a maioria deles foi técnico. Conhece fotografia, edição... E roteiro. E melhor roteiro. Puramente técnico, cara. E hoje a gente sabe que produzir conteúdo, hoje com a quantidade de gente que produz conteúdo, você precisa ter um diferencial. Tu acha que é um desafio ter essa qualidade técnica hoje em dia no YouTube? É um desafio pras pessoas que estão iniciando com esse projeto de ter um canal no YouTube, porque o próprio fato de hoje você querer criar um canal no YouTube, isso te exige algumas outras circunstâncias, como frequência de postagem. E essa frequência de postagem, ela influencia em diversos fatores na tua vida no cotidiano, por exemplo. É um grande desafio, é um grande desafio porque eu trabalho, eu faço faculdade em tempo integral, então conciliar a produção no YouTube é um pouco complicado. E é por isso que às vezes eu deixo a desejar nessa questão da frequência, e quando eu faço, eu sempre procuro caprichar pra realmente compensar essa espera, essa demora. Hoje em dia no YouTube, o grande desafio é você ter uma certa frequência e manter um certo padrão de qualidade. Porque vários canais estão iniciando todo dia, e você ter um diferencial, você se dedicar com o conteúdo que você quer produzir, é muito importante pra isso. Porque se a gente for observar, do início do fenômeno, explosão do YouTube, como o YouTube nasceu, como é que começou a ser postado, o tipo de conteúdo que nasceram no YouTube, a gente percebe que na explosão do YouTube, várias pessoas estavam fazendo mais do mesmo. E as pessoas que estavam se dedicando, apesar de demorar ou não, vinha o resultado, mas uma hora ele veio. Também queria que você deixasse um recado pros teus fãs que estão assistindo esse vídeo, que também te ajudaram nas outras votações, tenho certeza que muita gente votou em ti nas categorias de voto popular, deixa um recado pra eles que estão te vendo agora. Bom, eu costumo chamar a galera que acompanha meu canal, eu não costumo chamar as de fãs, né? Eu chamo as de inscritos, mas eu dou um nome especial pra eles, que é tribo, né? Que eles são minha tribo, que eu brinco com isso, que eu sou índio, e que a gente é índio mesmo, pra fortalecer o cenário aqui no Norte. E eu quero agradecer a receptividade deles, porque uma coisa que eu nunca me imaginei foi estar em frente às câmeras, né? Eu sempre gostei de produzir, estar atrás das câmeras. E a minha dúvida seria essa, como seria essa receptividade do público. E foi maravilhosa, até hoje o meu público é muito carinhoso comigo, não sofreu muito ataque de haters. E é isso, eu quero agradecer esse carinho e essa companhia de vocês, e que vocês continuem acreditando e acompanhando o canal, que vem várias coisas legais por aí. Parabéns pelos prêmios, muito obrigado, cara. E o prêmio de melhor canal vai para... LALALAND! 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 Que é LALALAND! 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 Fala galera, eu estou aqui com o João Pedro do De Rocha. O que que tu acha do evento para o cenário de YouTube farainse? É muito importante, porque esse prêmio incentiva as pessoas, tem muito canal que veio falar comigo e que começou o canal só para concorrer na premiação, né? Então isso é meio que um incentivo para a galera criar canal e os que já tem produzirem mais coisas, produzirem coisas melhores, isso tirar esse preconceito que a galera de fora tem, que aqui a gente consegue fazer conteúdo assim como qualquer outro canto do Brasil. O que que tu acha de ter mais união entre os criadores de conteúdo daqui do estado? É o que falta né cara, na verdade, porque se tu for ver São Paulo, for ver o Nordeste, eles só cresceram. Tu vê o Whindersson hoje, mas o Whindersson não seria nada se não fosse as ajudas que ele teve no início. Então, o que esses caras fizeram em São Paulo, fizeram no Nordeste, eu estou querendo fazer aqui, eu quero reunir uma galera. Não dá para crescer sozinho, isso aí é uma ideia que não existe. Então, quanto mais gente estiver se ajudando, melhor cara. O que eu faço com o Milson, eu poderia fazer com qualquer um que se esforçasse que nem ele se esforce também. Deixa o like, se inscreva no canal e tem um Negão aqui, meu Deus! Opa! Nossa!